Música Saudações a todas e a todos A 3 de fevereiro celebra-se no nosso país, Moçambique Dia dos Heróis Moçambicanos Esta data foi escolhida em homenagem ao fundador da Prelimo O doutor Eduardo Subambo Mundiani Assassinado nesta data em 1979 na Tanzania Por meio de uma carta-bomba que até a data não se conseguiu desvendar a autoria Nem as próprias motivações Eduardo Mundiani, o arquiteto da Unidade Nacional de Moçambique Lutou para que o nosso país fosse um país livre, unido e também independente E neste dia histórico para o nosso país Nós trazemos como tema para esta reflexão Que ideais os jovens podem ou devem buscar Dos heróis nacionais para enfrentar os desafios atuais E para tal vamos trazer portanto um painel Que representará a zona sul, centro e norte do nosso país Vamos ter a honra de conversar com a Eara da Costa Que é psicóloga clínica e assistente social da cidade da Beira Vamos conversar ou vamos juntar a nossa conversa Abudo Manana, que é ativista social diretamente da cidade de Pemba Vamos também trazer para esta reflexão Está aqui presente a Jéssica Taman Que é gestora de implementação do projeto Dreams Big Girl, daqui da cidade de Maputo, aqui desde já Passo a cumprimentar e agradecer por ter aceito o nosso convite Olá Jéssica, boa tarde, bem-vinda a este especial 3 de fevereiro Olá Magna, muito boa tarde, boa tarde a todos os fiéis companheiros dos canais CDB Eu agradeço muito pelo convite Jéssica, vou começar exatamente contigo, estando aqui no estúdio Começando mesmo por fazer uma pequena reflexão Mesmo que não muito profunda Sobre o papel da mulher nas diferentes etapas de conquista E também consolidação da paz no país Atualmente as mulheres estão em frente de várias atividades Em prol da consolidação da paz no nosso país Jéssica, no teu ponto de vista, há o devido reconhecimento de trabalho Que nós as mulheres temos desenvolvido dia após dia? Bom, eu penso que ainda tem que se fazer mais É verdade que nós mulheres também estamos num processo de aprendizagem diária Estamos num processo de renovação e evolução Mas ainda falta o reconhecimento devido às mulheres Porque nós precisamos estar no mesmo pé de igualdade que o homem Em todas as circunstâncias Não podemos falar de igualdade Não podemos falar de reconhecimento dos nossos valores De reconhecimento daquilo que são os nossos ideais Se ainda nos é colocado numa posição de baixo escalão As mulheres elas devem estar onde elas quiserem estar Hoje em dia, por exemplo, há medições Há um sítio que a mulher não pode estar Porque não tem a estrutura física desejada ou igual a do homem Mas quem deve decidir isso? Sou eu que sou mulher Quem deve decidir onde eu quero estar? Sou eu e não os demais Então há que se reconhecer cada vez mais o papel das mulheres Pois, exato Tem uma outra questão Neste dia gostávamos também de ouvir a tua opinião Atualmente, ou ainda que nos últimos anos se verifiquem progressos na educação As raparigas têm menor probabilidade de obter educação escolar Em todos os níveis de sistema Na tua opinião, o que é que pode estar a falhar Ou o que é que pode se buscar para que não continuemos a verificar este cenário Magda, eu penso que a falha está mesmo na base Geralmente em Moçambique nós ratificamos as leis As leis começam do topo para a base, não da base para o topo É preciso primeiro entender quais são os problemas que nós temos no nosso país Olha, a política internacional Por mais que venha resolver alguns problemas de Moçambique Pode não ir de encontro com a nossa própria realidade Precisamos ir à comunidade Hábitos e costumes da comunidade E depois disso, traçarmos uma lei Que pode ajudar-nos a resolver os problemas daquela comunidade Como é que a educação vai ser vista de forma igualitária? Se essa mulher tem menos capacidade de estar no ambiente escolar que o homem Por que é que eu falo isso? Magda, como deve saber, é assim que eu trabalho na Biguel E nós falamos de questão de gestão menstrual, da literacia corporal Já fizemos vários estudos E o que é que nós observamos? Que as meninas, quando estão no seu período menstrual Elas não vão à escola Porque elas são impedidas, de uma certa forma, de ir à escola Imagine comigo, Magda, uma menina que fica sete dias A ter a sua menstruação e não vai à escola E nesta semana tem ACPs Ela vai chumbar de classe Então, precisamos colocar a menina no pé de igualdade com o homem Não vale a pena darmos todas as atividades domésticas Eu falo disso porque, para mim, essa é a base As meninas e as atividades que os homens não podem fazer Enquanto a menina tem que ficar a lavar a loiça A cuidar da casa dos irmãos O menino tem tempo, se quiser, de ler um livro Tem tempo de jogar um bilhar Jogo de damas que abre a mente E também aprende algumas técnicas E o que é feito dessa menina? E também o nosso sistema de ensino está deficiente, Magda Enquanto o governo Aquela pessoa que está no governo Colocar os seus filhos para estudar no exterior É porque o seu ensino aqui está deficiente Então, precisamos primeiro identificar essas deficiências Quebrar de uma vez por todas Todas as diferenças que existem Entre as meninas e os meninos E capacitarmos os nossos professores De forma devida Para que tragam o ensino com a melhor qualidade possível Pois, faz todo sentido Queremos agradecer a todos os internautas Que neste momento encontram-se do outro lado Acompanhar aqui a nossa reflexão Aliás, temos também algumas Portanto, algumas respostas A propósito deste assunto Que estamos aqui hoje a refletir De alguns internautas Os quais queremos agradecer Por estarem sempre ligados a nós Queremos agradecer O Vasco Manuel Macamo Que, portanto, dá muita força ao CDD E, portanto, temos aqui mais uma mensagem De um dos nossos internautas Vladimiro Simango Que escreveu o seguinte Em relação ao nosso tema Que é Aqui, ideais Os jovens podem buscar os heróis nacionais Para enfrentar os desafios atuais Vladimiro Simango escreve o seguinte Como já fazia a referência Em Samora Machéu, particularmente Busco as ideias centradas no investimento No setor da educação e agricultura Esses são fatores extremamente importantes Para o combate à pobreza Em contextos atuais Há tendência de se encontrar Somente com os produtos Hidrocavite E outros produtos numerais Vaginalizando-se a produção De atividade agrícola Por isso mesmo Com o crescimento relativo No PIB em Moçambique A pobreza extrema continua Muito obrigada Vladimiro Simango E a todos que nos acompanham Neste momento Agora, parece que sim Vamos fazer aqui uma viagem Para Vamos A cidade da Beira Não sei se conseguimos Beira ou Pemba Vamos A cidade de Pemba Não é Para ouvir O que que Abudo Manama Que é ativista social Tem a dizer Em relação Ao nosso tema De hoje Abudo, bem-vindo A este especial Se conseguimos A gente Ouvir Magda Muito boa tarde Boa tarde Pela oportunidade De fazer a intervenção Neste painel Organizado por si E pela CDD Dizer que Falar de 3 de fevereiro É falar de um Marco histórico Para o nosso próprio país no que diz respeito, sobretudo, da unificação do país, do arquiteto, o grande arquiteto da unidade nacional, esta palavra que sumiu e desapareceu no radar de hoje em dia, nas nossas palestras, nos nossos dia a dia, porque a unidade nacional, afinal de contas, o doutor Eduardo Chivamo Monjani, quando pensou para poder juntar-se a outros movimentos e fundar a Frelimo e fundar a Frelimo e poder prosseguir sobre a unidade do país, ele juntou todos os intervenientes que haviam centro-norte e sul do país e todos os intervenientes para poder, eles conseguiam lutar pelo bem e independência do país. A Frelimo e a sorte quis que ele não existisse, mas sempre nós temos que tomar as redes e os ideais que eles sempre trouxeram, essas devem ser sempre proferidas em algumas palestras e nas escolas difundidas em qualquer tipo, em qualquer canto. A palavra unidade nacional precisamos de resgatar. A reconciliação nacional precisamos e é urgente. Exato. Amudo, o que é que se pode exatamente resgatar dos heróis moçambicanos, por exemplo, para combater o extremismo violento que se vive no norte do nosso país, ou ainda outros desafios que a juventude, particularmente no norte do nosso país, está enfrentada? Bom, o que pode se buscar é os ideais. Eles, como é que... Nós tivemos duas guerras históricas neste país, a não ser três, a mais recente passada, mas podemos falar dessas duas guerras, que é a primeira, a guerra de libertação nacional, em que os heróis desta pátria ainda estão vivos e ainda vivem e que podem ser muito úteis sobre a unificação e o uso das suas ideias para poder libertá-lo ou então expulsá-lo, os terroristas desta região. Porque esta guerra, estamos a ver, está a acontecer sempre numa região onde começou a própria guerra de libertação nacional. Então, a história, ela não pode negar e não pode ser tapada, porque o nosso grande primeiro tiro, o general Chipanda ainda está vivo. Por que não se ir buscar, então, a estratégia que eles tinham montado na altura, então, para poder expulsar o colono, para poder ver se conseguíamos libertar a província de Cabo Delgado e ver o desenvolvimento integral e econômico-social desta província. Exato. Mesmo para terminarmos aqui a tua abordagem, o que gostava de dizer, o que é como este, em que se lembra assim, o que é abençoado dos heróis moçambicanos? Que mensagem gostava de deixar ficar para o povo moçambicano, para a juventude no Norte e para o nosso centro e para o nosso país? Bom, Magda, a mensagem que eu deixo para o povo moçambicano, a mensagem que eu deixo para os jovens, é a reconciliação nacional, é a inclusão social, é a valorização do conteúdo local, é o reconhecimento dos novos talentos e oportunidade para todos os tecidos sociais que existem neste belo país. Ora, veja, a maioria de nós somos jovens e que podemos construir este país para um desenvolvimento socioeconômico e em todas as esferas de desenvolvimento para um bem de uma sociedade e que somos nós, tão jovens, e que a reconciliação e o diálogo e a palavra fraternidade e a palavra unidade nacional nunca podem faltar. Exato. Muito obrigada, Budo, por teres aceito e primeiro o nosso convite para te juntar já nós nesta reflexão num dia como este, é feriado, é dia dos heróis moçambicanos e esperamos poder contar com as tuas contribuições em outras oportunidades e outros programas aqui do nosso canal. Obrigado, Magda, pela oportunidade e até já. Muito obrigada. Voltando para a nossa convidada deste lado, Jéssica, em relação ao que o Abudo esteve aqui a dizer, o que é que gostava de retocar, o que é que gostava de trazer à tona, o que é que pensa sobre este ponto de vista de alguém que vive no norte de Moçambique e que todos nós sabemos que é, portanto, o assunto, é o assunto do momento, extremismo violento e é um assunto também que, acima de tudo, preocupa a juventude moçambicana, preocupa-nos como povo, como nação. O que é que gostava de deixar ficar? Bom, primeiro é preciso restituir o conceito de forma prática de unidade nacional. Eduardo Mundiano fez isso, juntou os três movimentos, sem se importar com as crenças, com a religião, fez de tudo, apesar de ter tido oportunidades fora, ele foi estudar fora, na África do Sul, nos Estados Unidos, voltou a Moçambique para unir os movimentos e lutarem pela mesma causa em si aqui. Então, nós precisamos restituir essa unidade nacional e tomarmos Cabo Delgado como Moçambique, não como parte de Moçambique. Nós precisamos ser unidos, não de forma teórica, mas de forma prática, porque quando nós conhecemos o nosso inimigo, é fácil traçar estratégias para podermos combater o nosso inimigo. Então, precisamos mais nada de unidade nacional de forma prática. Exatamente, precisamos certamente de unidade nacional. Vamos ouvir também a Feliz Minas Zacarias, que junta-se a nós diretamente de Montepoês, Cabo Delgado, e, portanto, tem o seu ponto de vista em relação ao nosso tema de hoje, que é que ideais os jovens podem buscar os heróis nacionais para enfrentar os desafios atuais. Vamos ouvir o que Feliz Minas Zacarias tem a dizer em relação ao nosso tema de reflexão. Sentença em cumprimentar de atores. Eu sou Feliz Minas Zacarias, porto focal da Eucabe Montepoês. Bom, estou aqui para falar do dia 3 de fevereiro, em que Moçambique celebra o dia de Jerôs, onde os nossos anos passados, como é o caso do Eduardo Orlando, lutou pela nossa independência e pela liberdade do país. Mas, em Moçambique, há pouco tempo, ou há mais de 3 ou 4 anos, notamos o sofrimento de ataques no norte do país, onde nossos irmãos cada vez mais estão deslocados através da insurgência dos homens desconhecidos. Na verdade, é uma data que nós celebramos a cada ano, dia 3, mas, ultimamente, a zona norte não tem como celebrar essa data, no caso de aquele todo o tormento que nossos irmãos passam. Na verdade, é difícil ter que passar essa data na mente. Todos nós temos aquilo de fomos dependentes, mas, ainda, dependemos de como viver na paz. A zona norte já vive muitas vezes, durante os 4 anos, desde o dia 5 de outubro de 2017, vive atormentado, onde não há sossego e nem tem muita paz. Apelamos a todos que unam-se e possam acabar com esse todo o atormento e essa toda a insurgência. Para juntos, vivemos na paz e se lembrar cada vez mais obrigadares com harmonia. Exato. Muito obrigada, Felizmina Zacarias, por te juntarmos a nós. Felizmina Zacarias faz parte do IOTAD de Montepois, não é? Faz parte do grupo de jovens, membros do CDD, concretamente, em Montepois, que diz que a zona norte, concretamente, Cabo Delgado, não tem como celebrar este dia, mediante do extremismo violento que se vive no norte do nosso país e que chama e clama pela unidade nacional. Faz todo sentido. Agora sim, vamos fazer uma outra viagem, vamos agora mudar, vamos até a zona centro do nosso país, vamos concretamente à cidade da Beira, para ouvir o ponto de vista da nossa querida Yara da Costa, que é psicóloga clínica e assistente social, e se junta a nós a esta reflexão. Yara, boa tarde, bem-vinda ao programa. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer à CDD pela oportunidade. Boa tarde, Magna, conseguimos ouvir? Consigo ouvir, conseguimos ouvir perfeitamente. Pois, Yara, qual é o teu ponto de vista em relação ao nosso tema ou à nossa pergunta do dia, à nossa pergunta de reflexão? Que ideais os jovens podem buscar dos heróis para enfrentar os desafios atuais? Pode-te focar exatamente aos jovens, concretamente da cidade da Beira? Ou, portanto, de sua fala, no geral? Tá bem. Sim, primeiro falando de heróis, né? Eu vou me focar mais na nossa mamãe, que é a Jocina Machel. Sim, não porque ela foi a única que lutou com muita gara, que lutou com muita força na liberação do nosso país, mas sim, porque ela foi uma mulher. E sabemos muito bem que naquela época a mulher era subestimada pelo simples fato dela ser mulher, mas ela não, ela sabia o que ela queria. E ela foi atrás daquilo que ela queria. Então, é nesses aspectos que nós temos que nos focar, principalmente os jovens, devem focar mais nesse aspecto que é a gara, que acha que nós conseguimos que é para a gente discutir os nossos jovens. Teve oportunidade, ela se deu uma bolsa, teve oportunidade dela poder sair do país e ir para a Suíça, estudar, mas não, ela não aceitou. Por quê? Porque ela queria ver o seu país independente, queria ver o seu povo liberto. Então, ela ficou e lutou pelo que ela acreditava. Então, são essas ideias que nós temos que levar para enfrentar os nossos desafios, hoje, na atualidade. Falando principalmente das mulheres. Então, dizer que se tem um objetivo, se tem um sono, se tem um foco, então, fora e atrás da vida. Isso não quer dizer que vai fracassar. Vai fracassar sim uma, duas ou três vezes. Mas o importante é não desistir, mas sim persistir naquilo que nós queremos. Pois, exatamente isso fala. Quais são os desafios que pensa que a juventude ou que as raparigas têm enfrentado, de certa forma, a juventude poderia resgatar alguns ideais dos nossos heróis nacionais? Sim, na verdade, eu, para mim, as mulheres ainda são subestimadas, né, para fazer, para desenvolver alguns tipos de atividade. Então, nessas coisas, temos que mudar, ou temos que fazer alguma coisa para se mudar. Temos que mostrar para as pessoas que nós somos capazes de fazer aquilo que um homem faz. Então, por essa parte de nos subestimarem ainda, o termo de mulher, então nós temos que mostrar para as pessoas que nós também podemos fazer em homens faz. Se uma mulher tem um termo diferente de mulher, então que ela for atrás do seu sonho, daquilo que é seu sonho. Então, é essa persistência que nós temos que levar, principalmente da nossa heroína que foi a dozeira. Mostrar, buscar força naqueles que nos desmotivam, naqueles que não acreditam. tem-nos que diz, olham para nós, dizem, você não vai conseguir. Então, temos que como uma motivação, como um reforço positivo, dizer que eu vou mostrar para essa pessoa que justamente está me subestimando, eu vou conseguir fazer isso, ou simplesmente para mostrar para ela que eu sou capaz de uma mulher também é capaz de fazer uma obra que um homem faz. exato. Yara, uma mensagem em torno do nosso tema de reflexão hoje. O que é que gostava deixar ficar num dia como este em que o nosso país celebra o Dia dos Heróis Moçambicanos? Que tipo de mensagem gostava deixar ficar para a juventude que nos acompanha neste momento? A mensagem que eu deixo é não é mal jovens, nós jovens, não é mal você ver a pessoa como se fosse um espelho. É sempre importante. Temos que procurar ver as pessoas que estão ao nosso redor e sabermos o que nós devemos fazer. E procurar o bom naquelas pessoas que nos rodeiam e poder seguir com o que nós queremos fazer. Então, temos que ter sempre um espelho para nos guiar e para podermos fazer aquilo que nós queremos. Muito obrigada a Ana da Costa pela mensagem e pela participação. Obrigada, Ana. tê-la aqui neste dia histórico para o nosso país. Muito obrigada pela mensagem. Muito obrigada também pelos pontos que trouxe e agregou a esta reflexão. E esperamos poder contar com as tuas contribuições em próximas oportunidades. obrigada, obrigada. Nós é que agradecemos. E assim foi esta intervenção da Iara, aliás, ouvimos o abudo de Cabo Delgado e ouvimos também a Iara da Costa da cidade da Beira que representou outras raparigas deste ponto do nosso país que, de certa forma, também chama aqui a atenção a ideia de a juventude ter espelhos, não é? E seria muito importante que a juventude estivesse ciente de que lado deve olhar para prosseguir, para, portanto, desenvolver o nosso país. E trouxe aqui também a ideia de continuarmos a olhar para o legado da Josina Machel e seguirmos em frente que muito jovem teve um sonho, buscou, procurou e, de certa forma, mesmo não tendo visto, o país ficou independente. Na tua opinião, Jéssica, sentes que o legado de Josina Machel está a ser colocado em prática, está a ser honrado? O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos fazer para trazer o legado desta grande mulher e colocar-nos em frente aos desafios que temos enfrentado? Ou seja, será que se encaixa o legado de Josina Machel ou de outros heróis ao contexto que o país vive atualmente? Magda, para mim, o maior legado da Josina foi a coragem. A Josina foi uma mulher muito corajosa que, em meio à falta de outras mulheres a lutarem, ela predispôs-se a poder lutar e ela fugiu para poder se juntar a Frelim. Ela foi pega, foi presa, mas, mesmo assim, depois de voltar a Moçambique, voltou a fugir porque ela sabia o que ela queria. Então, o que é que fez? Juntamente com Samora Machel fizeram escolas para que os filhos daquelas mulheres que se juntaram para a luta pudessem ter a educação. Ela tinha uma visão a longo prazo. Ela sabia que, para nós termos de independência, não basta só lutarmos, precisamos ter educação, porque são essas pessoas que são o futuro do nosso amanhã. Então, nós precisamos ter mais coragem. Olha, Magda, eu acho que nós precisamos... A juventude moçambicana tem ou não esta coragem, esta garra atualmente? O que é que pode estar a falhar para que a juventude não tenha a mesma garra que, por exemplo, esta mulher teve no passado e conseguiu alcançar um dos seus objetivos? Primeiro, porque os contextos são totalmente diferentes. Naquela altura, nós tínhamos um inimigo visível. Nós queríamos a independência. E agora, nós somos independentes. Agora, a nossa luta é mais intelectual. e nós confiamos a alguém para poder governar. Então, se nós estamos a observar algumas dificuldades, é porque essa governação em algum momento não está a ser o que nós queríamos que fosse. É preciso, Magda, despirmos da privatização do Estado, do governo. Não faz nenhum sentido o governo ter Mercedes, ter todas as regalias que tem. enquanto nós estamos superlotados no transporte público. Agora, nós temos que pagar as portagens. Então, são custos que vão sendo entregues a nós, enquanto este governo que deveria lutar por nós em algum momento. A coragem, nós temos agora muitos movimentos a surgirem, sociedade civil, mas o povo precisa acompanhar a sociedade civil. Porque a sociedade civil por si só não é suficiente para fazer pressão governamental e fazer com que mais leis possam ser produzidas. Então, o povo precisa acordar, não só a juventude, o povo em geral e perceber que nossa luta não é física, mas sim intelectual. Exato. Vamos ouvir também, vamos juntar a nossa reflexão, mais um jovem de Montepoês, ele se chama Jossani Gabriel, faz parte também do Youth Hub de Montepoês, que também quer se juntar a nós, tem algo a dizer em relação ao nosso tema em reflexão. Vamos ouvir Jossani Gabriel. Saudações caríssimos, chamo-me Jossani e dizem-lhe de Montepoês, líder da Youth Hub de Montepoês, e estou aqui para falar do dia 3º de Montepoês, que é o dia dos euros moçambicanos. As pessoas que lutaram pelo Moçambique, pela operação de Moçambique, portanto, associando com o caso que nós tivemos a vizinha americania, cabelgado, que estando o terrorismo para se passar, é sabido que nós estamos todos avalados, todos destruídos, com um abate psico-emocional, assim como psico-social, e nós não vamos a poder sentir aquilo que o dia vem de fevereiro. e também estamos a pedir que unamos as forças para juntos lutarmos contra o extremismo que assola a dizia norte que é Cabo Delgado. Obrigado. Exato, e assim foi esta intervenção de Jossane Gabriel, diretamente de Montepoês, Cabo Delgado. Juntou-se a nós também, neste dia, juntou-se a nós neste dia em que estamos a refletir em relação aos ideais que os jovens podem buscar dos heróis nacionais para enfrentarem desafios dia após dia. E já mesmo a terminar aqui a nossa primeira parte do programa, gostava de colocar aqui a nossa última questão, a nossa convidada, a Jéssica Tamel, que é a gestora de implementação do projeto Dreams Be Girl em Maputo, e mesmo para finalizarmos, Jéssica, gostava aqui de colocar a seguinte questão, que relevância efetivamente possuem ou possuímos nós as mulheres nos processos de manutenção de paz? Nós temos aquele ditado que diz por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Então, se nós vemos homens na plenária todos gravatados, é porque há uma mulher por detrás disso. Então, precisamos colocar a relevância dela em prática. As mulheres hoje em dia, Magda, estão fazendo muitas coisas para poderem fazer a diferença. Há movimentos a serem criados, há luta contra a violência doméstica, há observatório das mulheres, há critérias, há muita gente que está fazendo alguma coisa para as coisas poderem melhorar. O que nós precisamos é que possam olhar mais para nós e possam nos dar as mesmas possibilidades. Olha, Magda, a representatividade que nós temos no Parlamento não é uma amostra significativa. Por que eu digo isso? Não é significativa. Olha, vamos ao distrito, Magda. Quem vê televisão no distrito? Quem tem um telefone, smartphone no distrito para poder conhecer a pessoa que está lá no Parlamento? E por que não apostamos no desenvolvimento local? Por que não trazemos educação econômica para aquelas mulheres que estão naquela comunidade? Agricultura, empreendedorismo, oferecemos uma motocicleta para poderem fazer alguma coisa? Olha, na comunidade o exemplo são elas mesmas e não o Parlamento. Comunidade não existe em Parlamento, nem tem noção. Então, precisamos apostar no desenvolvimento local. Isso vai começar da base, vai começar daquela comunidade que nós esquecemos que existe. Precisamos tomar mais atenção a isso e fazer tudo para poder elevar aquelas pessoas que estão lá na comunidade. Eu volto a dizer, as mudanças não podem ser feitas do topo para a base, mas sim da base para o topo. Exato, muito obrigada e mesmo para finalizar, que mensagem gostava de deixar ficar para a juventude moçambicana que nos acompanha neste dia histórico para o nosso país? Bom, eu gostava de dizer, vamos tomar as melhores lições dessa data, 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos e a nossa luta agora é mesmo intelectual, é mesmo pela igualdade do gênero, mesmo participação nos espaços públicos, então vamos tomar as maiores e melhores lições e não vamos deixar de fazer alguma coisa para a mudança, eu costumo dizer, a mudança começa de nós mesmos, que tal fazermos nós aquilo que nós queremos que a outra pessoa faça? Porque só desse jeito podemos conseguir desenvolver. Exato, só desta maneira poderemos desenvolver o nosso país, poderemos, portanto, ultrapassar vários desafios que nós, as mulheres, temos enfrentado, que as crianças e não só várias outras pessoas, várias outras faixas têm enfrentado neste país. E assim foi esta primeira parte do nosso programa, do nosso especial, dia 3 de fevereiro, juntamos, portanto, Yara da Costa, psicóloga clínica e assistente social da cidade da Beira, juntamos a nossa reflexão a Budu Manana, que é de vista social, diretamente da cidade de Pemba, juntamos Jéssica, Tamela, que agradeço também, uma vez mais, gestora de implementação do projeto Dreams, Big Girl, de Maputo, juntamos ainda Felizmina, Zacarias, Josiane e Gabriel, que são os jovens que fazem parte de UTAB, portanto, de Montepoês, juntaram-se todos estes para esta reflexão em torno do seguinte tema, que ideias os jovens podem buscar dos heróis nacionais para enfrentarem os desafios atuais. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos dentro de instantes para a segunda e última parte do nosso programa. Até já. Moçambique, roiê, Moçambique, roiê, estas foram as palavras preferidas por Samora Machel. A luta continua, a luta continua para um Moçambique melhor, mas antes de Samora já vem Eduardo Chevambo Mongani, o fundador da Frente da Libertação de Moçambique. Mas porque ser herói não é ser partidário, eu também vos falo de Afonso Maceta de Chacama, também vos falo de Machangaíza ou David Simão. Moçambique, roiê, Moçambique, roiê, não me esqueço de José Craveirinha e nem de Alberto Chipante. Moçambique, roiê, eu também não me esqueço de Noemi Adi Souza, eu também não me esqueço dos outros líderes que este país pegaram com a mão e transformaram no Moçambique melhor. Estamos de volta em nossa segunda e última parte do nosso especial ao dia 3 de fevereiro e desta vez para falarmos sobre algo bem interessante também, vamos falar sobre o programa Férias Desenvolvendo o Distrito e vamos falar exatamente da 17ª edição e para tal tenho a honra hoje de receber-me neste espaço Vânia Gonçalo que é representante da AFU, a Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique que é, portanto, uma organização sem fins lucrativos que congrega mais de 10 mil membros dentre os quais finalistas e graduados de todas as instituições de ensino superior públicas e privadas em Moçambique e também na diáspora. E mesmo para arrancarmos aqui com a nossa conversa gostava de colocar a primeira questão à Vânia Gonçalo que é a seguinte O que é que vem a ser o programa Férias Desenvolvendo o Distrito para quem não conhece este programa e só ouve hoje pela primeira vez? Uma vez mais, boa tarde e bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. O programa de Férias Desenvolvendo o Distrito falando de uma forma mais facilitada é um programa em que disponibilizamos a estudantes tanto finalistas como graduados uma oportunidade de fazer o estágio no Distrito. É um programa que vem para desenvolver o Distrito neste caso. Sim. Exato. Qual é a avaliação que se pode fazer das edições passadas e o que se pode esperar desta que já é a 17ª edição do programa Férias Desenvolvendo o Distrito? Fazendo uma breve avaliação dos anos anteriores tem sido um programa de estágio em que o estudante tem tido várias oportunidades de desenvolver aquilo que é a sua vertente prática pós os estudos na universidade. Assim que é. Nós damos a oportunidade ao estudante de estar exatamente no campo e poder lá implementar aquilo que vem aprendendo na faculdade. E exatamente o programa Férias Desenvolvendo o Distrito nestes 16 anos foi um movimento a nível nacional em que conseguimos trazer estudantes de diversas partes de Moçambique para os restantes distritos das províncias de Moçambique. Neste caso, sabemos que um dos grandes déficits do Distrito é ter estudantes finalistas ou seja, licenciados em diversas áreas. Então, o maior foco deste programa é levar estudantes graduados assim como não graduados para o Distrito de modo a desenvolverem lá suas capacidades. E durante estes 16 anos tem sido uma grande oportunidade porque tivemos casos de estudantes que tiveram oportunidade de ficar no Distrito para ter o trabalho neste caso e tivemos também estudantes que conseguiram implementar vários projetos dentro do Distrito de modo a realizar ou a resolver aquilo que são os problemas locais. Exato. E para esta 17ª edição o que se pode esperar deste programa para desenvolver no Distrito? Para a 17ª edição neste caso sendo que estamos em tempos de pandemia tivemos que nos reinventar nos anos anteriores nós conseguíamos levar os estudantes por exemplo a nível nacional de Cabo Delegado para Maputo Manica para Sofala então havia aquilo que é intercâmbio de estudantes mas para esta 17ª edição temos este pequeno inconveniente em que somente os estudantes por exemplo de Maputo ficarão nos distritos de Maputo Manica em Manica então esse é um dos desafios que nós temos para esta 17ª edição mas que estamos a conseguir mesmo controlar e vai acontecer Exato. E como é que aquele jovem que nos acompanha neste momento pode fazer para se inscrever e poder fazer parte deste programa Férias e Desenvolvendo o Distrito? Talvez iniciar dizendo que para fazer parte do programa Férias Desenvolvendo o Distrito ou seja para capacitar-se ao estágio o estudante deve ser finalista ou graduado deve apresentar lá no ato de inscrição algum documento comprovativo de ser estudante finalista ou graduado a partir do terceiro ano neste caso e deve trazer consigo a cópia de BI neste caso e preencher o formulário de inscrição e esta inscrição está decorrer nos escritórios da IFUM a nível de cada província temos lá no cartaz o contato para cada província neste caso está decorrer nos escritórios da IFUM para a cidade de Maputo está localizado na avenida Felipe Samuel Magaia dentro das instalações da Mozart temos lá o escritório da IFUM quais são os resultados que se esperam desta 17ª edição do programa para esta 16ª edição 17ª edição 17ª edição assim que é desculpa esperamos que os estudantes tragam do distrito projetos inovadores que possamos resolver a nível local ou seja com as soluções locais neste caso então para esta 16ª edição nós esperamos que os estudantes tenham um estágio como é que posso dizer rentável tenham um estágio tem um estágio como é que posso dizer a expressão aqui está a falhar mas esperamos olhar muito aquilo da situação atual do nosso distrito de modo que possamos ter soluções para resolver cada problema na base de soluções locais exato para mais informações Vânia Gonçalo gostavas aqui deixar ficar um contato pelo qual os jovens podem ligar podem pedir informações com certeza número de celular página no facebook instagram tira tira temos as nossas páginas no facebook que é aifun aifun simplesmente e temos também a nossa página no como é que posso dizer no instagram também temos a nossa página lá que é aifuninfo só escrever lá as siglas da associação de estudantes finalistas e ae1 né e após isso tem o info de modo a localizar no instagram e também temos os nossos contatos 8 4 26 23 457 para qualquer dúvida podem contactar através deste número de modo a obter mais esclarecimentos para o programa de desenvolvimento distrito exato mesmo a terminarmos aqui a nossa conversa qual a mensagem gostava de deixar ficar é estudante é finalista é graduado de diversos níveis né acadêmicos do ensino superior esta é uma oportunidade única de fazer um estágio oferecido pelo governo o estágio será em ambiente público e com todos os custos já cautelados nós sabemos que a maior dificuldade que nós jovens temos nesse processo de inserção profissional é uma possibilidade de poder exercer aquilo que são as suas atividades então se é jovem graduado é finalista poderá aproximar-se a Ifum que é a casa de todos nós todos os estudantes e poder lá fazer a sua inscrição e também dizer que estamos abertos para receber membros para a associação né e muito obrigada exato nós é que agradecemos Vânia Gonçalo por ter juntado a nós para trazer esta grande novidade o programa Féria e Desenvolvendo Distrito esperamos sinceramente que esta 17ª edição deste programa possa ser um sucesso possa portanto dar oportunidade às meninas e meninos do nosso país que tanto precisam não é de oportunidades desta natureza o nosso muito obrigada uma vez mais pela presença e assim foi a conversa com Vânia Gonçalo representante da IFum Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique uma organização sem fins lucrativos que congrega mais de 10 mil membros dentre os quais finalistas e graduados de todas as instituições de ensino superior públicas e privadas em Moçambique e também na diáspora o nosso programa fica por aqui o nosso especial dia 3 de fevereiro fica por aqui voltamos numa próxima e breve oportunidade continuação de um excelente dia espero sinceramente que seja um dia de reflexão para todas e também para todos nós até lá tchau tchau